E aí, meus queridos alunos! Ah, do nada apareceu outro professor! Estão aí para dar continuidade aí depois dessa explanação aí maravilhosa do professor Ari. Vamos dar continuidade, né? A aula 10.2 aí sobre a questão, agora uma interessante essa aula, galera, que era uma mistura de questão histórica com geográfica. Mas a gente pega esse fato histórico e geografiza, para que você possa compreender o espaço geográfico de Rondônia, como foi constituído, como que ocorreu a ocupação, o porquê de o nosso território também brasileiro ser tão grande. Um dos motivos são esses, que a gente acabou de ver na aula hoje, beleza? Vamos lá na tela, meu diretor, aula 10.2. Agora eu, professor Jorge Adelson Júnior, com vocês. A aula é sobre a evolução e a colonização amazônica, né? Parte 1. Então, vimos aí a questão dos bandeirantes, os jesuítas, né? E então a gente viu também que a região aqui da Amazônia, aqui de Rondônia, já estava, sempre foi visitada, desde o século XVI, né? Então, olha só, as expedições vinham em busca de quê? De metais e pedras preciosas. Professor, que metais? Principalmente ouro, ok? Principalmente ouro. Ou seja, os bandeirantes, eles vinham, mas não vinham à toa. Eles não vinham porque eles queriam ou achavam bonito, não. E porque queriam fazer nova descoberta, não. Eles vinham atrás de alguma coisa que desse algum tipo de benefício a eles. E, geralmente, benefício econômico, ok? Aí, depois a gente viu, o professor falou da construção do Forte Príncipe, não é isso? Em 1776, os engenheiros da obra eram Domingos Samosetti, um italiano, que ele morreu, né? Foi vítima de malária. E Alexandre José de Souza, um português. Ok? Bem, para essa linda construção, que é um dos símbolos do estado de Rondônia, vieram trabalhadores de São Paulo, Belém e Mato Grosso. Belém, a cauda pedra Belém, e foi transportada pelo Madeira, pelo Rio Madeira. Ok? Então, ela tem um perímetro de 970 metros, as muralhas de 10 metros de altura e 56 canhoneiras. Ok? Mais um detalhe interessante, mais um detalhe interessante sobre esse forte, é que toda essa logística, agora imaginem isso, naquele tempo ser construído, isso aí, galera, o trabalho que deu. Olha o trabalho que deu, porque não tinha... os caminhos eram os rios. Então, realmente foi muito trabalhoso fazer isso aí. E outra, a logística, uma coisa, se faltasse alguma coisa, era muito distante, tudo era distante. Então, foi um trabalho colossal, de uma história épica, da nossa história de Rondônia. Na época, né, que não era Rondônia. Estamos falando também, ao mesmo tempo, da própria história do Brasil. Ok? Detalhe importante, o forte príncipe da beira nunca deu um tiro de canhão em nenhum inimigo. Ok? Aí fica como sendo uma observação interessante para que você saiba mais um... Isso aí foi uma questão política para o governo espanhol saber, a coroa espanhola, saber que aqui tinha portugueses e eles dominavam. Ok? Beleza? Vamos lá na tela, meu diretor. Professor, então, quer dizer que não deu nenhum tiro. Pois é, rapaz. Mas, ela fez a missão dela, fez a missão cumprida de você saber que os espanhóis perceberam essa presença portuguesa. Ok? Apesar de um surto econômico, havia uma série de... Aí, aqui já estamos falando do látex, né, do primeiro ciclo da borracha. Então, nordestinos vieram para cá. Lembra o que o professor falou? Vou começar a arriscar aqui, ó. Os nordestinos vieram para Rondônia. Desculpa. Para Amazônia. Nordestinos. Eles eram chamados arigóis. Arigóis, professor, que não é feio. Pois é, tem até um bairro aqui chamado Arigolândia. Professor, e os arigóis foram tudo lá para Arigolândia? Não, hoje aqui, o Arigolândia é um bairro de Porto Velho, um bairro central, né, bem centralizado na cidade de Porto Velho. E eles vieram, ó, anotem isso, é muito importante. Eles vieram fugindo de uma seca muito severa que teve no Nordeste, lá por volta de 1877. Ok? E eles vêm com o sonho de enriquecer e depois voltar para o Nordeste. Coisa que não aconteceu. Ok? Esses nordestinos vieram para a Amazônia e há uma divergência entre os diversos historiadores, que uns dizem que vieram 300 mil, outros 150 mil. Mas, o interessante é você também lembrar, chega aí comigo, diretor, lembre, não esqueça, esse trabalho dos arigóis, desses nordestinos, as pessoas que trabalharam no primeiro ciclo da borracha, era uma semi-escravidão. Um trabalho que envolvia uma série de situações em que deixava esse trabalhador numa situação muito vulnerável e ele não tinha outra opção, a não ser trabalhar, trabalhar e trabalhar, nunca conseguiu pagar nem sequer suas próprias dívidas, que já faziam quando chegavam na Amazônia. Ok? Não esqueçam que nós estamos falando que, enquanto isso ocorria na Amazônia, estava acontecendo a primeira revolução industrial na Europa. E era para onde ia essa borracha? Que era para a produção de veículos automotores. Ok? Beleza, então vamos lá no quadro. Professor, essa eu não sabia, professor, quer dizer que era uma espécie de semi-escravidão, é, disfarçada, mas era. Olha aí, o mapa dos nordestinos quando vieram para cá. Então, os nordestinos vieram com esse sonho de enriquecer, mas quando chegaram aqui, a realidade era muito diferenciada. Ok? Então, galera, é o seguinte, fica aí com a sua atividade, daqui a pouco a gente volta aí, beleza? Faça sua atividade aí, se tiver alguma palavra que você não compreenda, procura a professora aí, o seu professor presencial, para a gente ter uma ideia de que você realmente precisa fazer essa atividade e ficar ferrando o que você está fazendo. Beleza? Até daqui a pouco. Salve, salve, galera! E aí, fizeram a atividade, como é que está? Tudo bacana? Corriu tudo certinho? Beleza? Olha aí, vamos lá fazer a correção da nossa atividade de sala. Vamos lá, questão 1. Olha só, uma questão da FGV 2018, uma questão relativamente jovem, nova. Ok? Se a gente fala de FGV, você, meu querido aluno, que não sabe o que é FGV, eu vou falar para você agora. Sabe o que isso quer dizer? É que a Fundação Getúlio Vargas... Beleza, eu vou falar um pouco da Fundação Getúlio Vargas para vocês. Chega aí, diretor. Ó, é o seguinte, a Fundação Getúlio Vargas é uma das instituições mais renomadas do Brasil com relação a concurso público. Ok? O nível de complexidade das questões que ela elabora são de alto nível. Então, nós estamos trazendo questões da FGV para você já ir simulando esses concursos que você vai, posteriormente, poder fazer. Beleza? Fica a dica aí. Vamos lá. Questão 1. No tratado assinado em 1903, ficou acordado o compromisso brasileiro de construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. A garantia de trânsito pelos rios da região, a seção da região meridional do Acre por parte da Bolívia ao Brasil e o recebimento de compensações por parte do governo boliviano que resultaram no pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras exterlinas por parte do governo brasileiro. Olha só, galera. Vou até grifar isso aqui, ó. 2 milhões de libras exterlinas. Você tem noção? Vocês têm noção de quanto vale isso? Eu não tenho noção. Eu só sei que é dinheiro pra caramba. Imagine na época. Ou seja, o Brasil deu a esse governo boliviano um valor, na época, estratosférico. Libra exterlina é ainda uma das moedas mais valorizadas do mundo. Ok? E sempre foi. Vamos lá. Continuando. Olha aí, ó. Já até apareceu ali. Mas vamos lá. Vamos ler, ó. Estamos falando realmente do Tratado de Petrópolis. Professor, essa daí, professor, eu acertei logo de cara. Exatamente. Foi o Tratado de Petrópolis que fez esse acordo entre Brasil e Bolívia. E por isso que o Acre é brasileiro. Olha o tamanho do território do Acre. E é agora brasileiro. Isso quer dizer que, na época, a produção de látex naquela região era muito intensa. E outra, o Tratado de Petrópolis veio para terminar um problema, poderia ter um conflito de guerra entre Brasil e Bolívia. Mas, foi feito esse tratado justamente para que não houvesse nenhum tipo de problema mais sério entre as duas nações. Ok? E outra. Por que isso aconteceu? Porque era um lugar... O Acre era uma região irma, sem muita presença de bolivianos. E para lá, os nordestinos também foram. E começaram a explorar o látex. Extrair o látex da floresta. Ok? Então, o Brasil fez esse acordo. E aí, fizeram a estrada de ferro, madeira e mamoré. Também. Isso foi a responsabilidade do Brasil assumido nesse tratado também. Ok? Vamos lá. Então, lá na questão, a A é a alternativa correta. Então, não é nem a cor de Washington, nem o Tratado de Acútil, nem o Tratado do Rio de Janeiro. Ah, tá. Eu vou falar aqui uma consideração interessante. Petrópolis. Por que o nome é Petrópolis? Tratado de Petrópolis. Porque foi na cidade de Petrópolis. Ok? Que foi lá no Rio de Janeiro. Mas, o nome dele não é Tratado do Rio de Janeiro. Ok? Não é. Não é Tratado do Rio de Janeiro. Embora tenha sido no estado do Rio de Janeiro. Ok? Que o Rio de Janeiro, na época, era a capital. Vamos lá. Acordo de Boliviano, Sindicato, também não é. Então, pronto. Parabéns. Todo mundo aí acertou. Letra A. Vamos lá. Questão 2. No século XIX, é o primeiro ciclo da borracha em território rondoniense. O que aconteceu? Letra A. Possibilitou o adensamento dos núcleos de povoamento, tanto nos vales dos rios, quanto nas áreas elevadas da Chapada dos Paracis. B. Foi elemento gerador de riquezas que tornaram esta parte da Amazônia Ocidental atrativa para imigrantes europeus. C. Atraiu basicamente nordestinos e bolivianos para o trabalho nos seringais, mas não gerou grandes núcleos de povoamento. D. Concentrou o povoamento na porção centro-oriental do território, criando forte contraste com o restante do espaço rondoniense. E, letra E. Contribuiu para a formação da estrutura demográfica que viria se consolidar em meados do século XX. Bem, é uma questão relativamente simples, né? Eu tenho certeza que todo mundo acertou aí, ó. Atraiu basicamente nordestinos e bolivianos para o trabalho nos seringais, mas que na época não gerou grandes núcleos de povoamento. É tanto que se tornou quase que um vazio demográfico aqui, depois que ocorreu o fim do primeiro ciclo da borracha. Professor, lembra para mim, professor, o que aconteceu para ter acabado o primeiro ciclo da borracha? Foi aquele fato de levar os sementes lá para a Ásia, na Malásia, e plantaram a semente da seringueira. E lá, a produção se tornou muito melhor, porque foi uma produção industrial. Eles enfileiraram, assim, um monte de seringueiras. Então, eles não precisavam entrar na mata com terçado nem nada. Eles já iam... em dois segundos já estavam na outra árvore. Então, a produção se tornou muito mais intensa. E aí veio a decadência da região amazônica. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, então, quer dizer que a produção na Malásia ajudou, provocou o declínio do primeiro ciclo da borracha aqui? Sim. Perfeito. Questão 3. O Real Forte Príncipe da Beira foi inaugurado em 20 de agosto de 1783 e constituiu hoje o mais antigo monumento histórico de Rondônia. A construção do forte obedeceu aos seguintes objetivos da coroa portuguesa. Um, defender as fronteiras portuguesas dos confrontos contra os espanhóis. Dois, pacificar os movimentos nativistas e emancipacionistas que ocorriam na Amazônia. Três, intensificar a atividade comercial ao longo dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. Quatro, fixar como territórios portugueses as terras ao longo do rio Amazonas. A pergunta é, o que está correto aí? A, a 1 e a 2? B, 1 e 3? C, 2 e 3? D, 2 e 4? Ou, letra E, 1, 2, 3 e 4? Professor, eu achei que tinha uma errada. Pois é, mas a 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Beleza? Parabéns aí, todo mundo que viu que realmente todas estão corretas. Professor, eu errei, professor. Pois é, mas aí dá uma lida de novo, revê a aula aí que você vai ficar top também nessa questão aí. Isso, de vez ou outra, está caindo em concurso, galera. Então, fique ligado. Vamos lá. Questão 4. Qual era a função do aviador no contexto da extração da borracha na Amazônia durante o ciclo da borracha? A, contratar o serviço dos seringueiros e organizar econômica e administrativamente as regiões onde era extraída a borracha? B, levar os imigrantes nordestinos para as plantações de seringas, protegendo-os de ataques indígenas? C, transportar de avião cargas com látex para os Estados Unidos e Europa? D, construir aeroportos nas regiões das plantações de seringueiras com a finalidade de escoar o produto para fora do país? Professores, isso aí não tem nada a ver. Pode ser, tá fera, por aí mesmo. E a letra E, apresar e empregar força do trabalho escravo indígena na extração da borracha? Então, parabéns quem colocou aí a letra A. Contratar o serviço dos seringueiros e organizar econômica e administrativamente as regiões onde era extraída a borracha. Ok? Avião, nossa senhora, jamais. Estamos falando de um tempo em que avião não fazia nem escala comercial ainda, galera. Era uma coisa muito rara ter um avião. Beleza? Então, tinham umas dicas aí que realmente deixavam você já bem ligado. Que era muito simples de entender que estava muito, sei lá, muito escrachada essas questões aí. Beleza? Vamos lá. Continuando. Bem, são essas questões que nós tínhamos aí. São quatro questões, né? E aí eu acho que você fez uma viagem legal. Qualquer coisa, se você quiser entender melhor, revê aí o vídeo com o professor aí, beleza? Que você vai ficar mais fera nesse assunto também. Pode entrar aí no YouTube, ver arquivos PDF ou na própria escola onde você estuda. Até ter livros de geografia de Rondônia que tem todo esse contexto aí e você aprofunda neste tema. Beleza? Forte abraço e até a próxima! Beleza! Obrigado.